Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Sheep, estou trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, tô aqui no YouTube, cara, hoje não vou postar essa porra no Face É, tô aqui pra falar uma coisa, eu estou com problemas com a internet, é, algumas coisas que aí tá meio foda E é o seguinte, o que eu venho que pedi pra vocês hoje, encarecidamente, é o seguinte, uma coisa até que engraçada Eu fazendo esse pedido, né, mas pra quem quiser e quem tiver a M92, não, M249, para, aí que chegou nova aí Por favor, entra em contato comigo, né, vai ter sim uma recompensazinha aí, ó, quem tiver tá ligado Mentira! Pera aí que aqui é super firmeza, vai ter uma recompensazinha assim, não vai ser de graça dessa vez Além de ter promoções, né, ter a promoção do canal e tal, vai aparecer, coisa e tal É, caralho, coção Mas é isso aí, quem tiver essa arma, pode entrar em contato comigo aí Eu tô, vou precisar fazer a gameplay com essa arma aí E é isso aí galera, quem tiver, entra em contato comigo aí Aqui mesmo, pelo Facebook, aqui que eu vou deixar o meu pessoal, meu Facebook pessoal Vou deixar também, se vocês quiserem, né, lá na hora que a gente vai conversando, passa até o WhatsApp também, coisa e tal E é isso aí galera, quem gostou deixa o like aqui embaixo, quem tiver, vai mano Chama o pai aqui, porque eu vou gravar uns melhores vídeos desse canal com essa arma Então é isso aí galera, valeu, falou e até o próximo vídeo, fui!